Fala galera do canal BRTXZ, aqui quem tá falando é o Zandor Então vim mostrar pra vocês aqui como ficou o meu setup gamer Depois das peças que chegaram aí da China, já postei todo o unboxing, a montagem do PC como ficou Agora vamos ligar ele né, pra mostrar pra vocês como realmente ficou Vou mostrar aqui mais perto, eu já botei o vidro Chegaram 4 fãs, mas aí galera, eram fãs de LED Eu achei que não valeria muito a pena fazer o vídeo só pros fãs de LED que eu comprei na Shopinfo Vou deixar o link na descrição tá Então ficou bem clean, bem legal, esse gabinete é bem bonito Eu vou ligar pra vocês, vou mostrar, eu fiz no vídeo da montagem Eu acabei falando que eu tava achando que a minha placa de vídeo tava com um problema Mas não é um problema, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá dando muito reflexo Mas na verdade as placas de vídeo elas não ligam o fã Elas só ligam o fã na verdade depois de certa temperatura Meu mousepad também é da Redragon, Taurus, achei ele bem bonito, grande O meu teclado é um Alphawise, não me lembro o modelo, acho que tem vídeo dele aqui no canal Não lembro galera, mas se for o caso aí eu posso, se alguém tiver em dúvida em relação a ele Tá até um pouco sujinho e tá sem a tecla Windows galera Porque eu tirei Eu tirei, ela tava por aqui Está por aqui Eu tirei porque me atrapalhava enquanto eu jogava, eu acabava esbarrando na tecla Windows Então eu tirei pra não me atrapalhar Então vamos ligar a máquina aí E assim ela ficou galera Os ledzinhos azuis Ficou bem bacana, ficou bem bonito Deu um charmezinho Infelizmente eu ainda não consegui fazer ligar O led do CPU, né Do fã, esse fã da Do cooler da H-Max Eu não consegui, tanto se vocês olharem ali O fio tá desencaixado, tá vendo Porque eu não consegui, eu vou precisar comprar um controlador dos leds Que a minha placa mãe não tem Tá aqui, ó Os dois pentes de memória de 8GB, RGB, ó Eles não estão sincronizados Aliás E tá aqui um traseiro que eu coloquei Essa aqui é a câmera que provavelmente eu vou conseguir utilizar pras lives, tá É uma Canon Rebel T3i Rebel, né T3i, tá Eu vou, tô só esperando chegar o adaptador de energia Porque a bateria acaba, né Então Acaba sendo ruim Então aqui o detalhezinho do led Lateral Onde eu posso trocar de cor aqui Eu vou mostrar pra vocês Ele tem um botãozinho aqui na lateral Deixa eu filmar aqui pra vocês Tá com muito fio Eu ainda não organizei tudo aqui Tem aqui esse botãozinho Onde se eu apertar Ele muda A cor do led Então eu posso escolher Como eu coloquei tudo azul, né Eu posso deixar assim também Pra ficar parecido com a memória, né Assim também que ele vai trocando de cor Assim mais rápido Vermelho E azul aí pra deixar tudo azul Deixa eu ligar o monitor Que eu acabei não ligando Tá aqui a tela do Windows Deixa eu botar minha senha Fazendo o login Tá aí, galera Eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês também, ó Essa é minha cadeira Uma cadeira gamer da Pichal também Então Gosto muito dela, galera Muito Gosto muito dela Ela é muito confortável Eu recomendo Pra quem quiser comprar Uma cadeira gamer Confortável Num preço ok aí Eu paguei bem mais barato Hoje em dia ela tá mais cara Eu vou mostrar Vou abrir pra vocês aqui Só O meu gerenciador de tarefas Né Eu queria tá fazendo isso Filmando da tela do PC Mas eu achei que Vocês iriam conseguir Ter uma noção aqui também É Clicar aqui em desempenho Opa Acho que é melhor a gente ver Da outra forma Então tá aqui, ó, galera AMD Ryzen 7 3700X 8 cores, né Então São 8 núcleos Eu acho que eu até falei errado No vídeo, galera Eles são 8 núcleos E 16 threads É A velocidade que ele tá aqui Sem eu fazer nada Tá batendo 4 GHz, né Então Tá aqui, ó A utilização Tá 100% Não sei nem porquê Mas tá aqui, ó Tudo funcionando direitinho A informação da placa de vídeo GeForce, GTX 1660 Super Tudo funcionando direitinho E Vamos mostrar a memória aqui também Tá aqui, ó Em uso 2.7 Disponível de 13 Sei lá porquê 13, né Mas a gente tem 16 GB, ó 16 GB Mas ele só disponibiliza 13 Então 1.67 Fica em cache, né Então Tá aqui o uso da memória Eu já testei Eu vou fazer um vídeo Testando em jogos, galera Os jogos que eu tenho aqui Instalado até o momento É o Fall Guys Que é um jogo que lançou em febre aí O F1 2020 O Fortnite O Valorant E o automobilista Eu vou abrir Esse aqui é onde eu Esse Power É V Light É onde eu controlo as cores Da minha memória RAM Tá Da Gloway Eu procurei aqui no Google E vi que esse softwarezinho Conseguia controlar Então Vou abrir aqui só o hardware monitor Pra vocês verem que tá tudo direitinho, né Vou passar bem rápido aqui também Pra não ficar muito chato Eu sei que são dados mais técnicos Mas ele mostra aqui, ó Minha placa-mãe BioStar B450M Né A temperatura aqui Da CPU A rotação dos fãs, né Do fã do CPU Então tá aqui A rotação máxima, mínima E a atual Aqui a voltagem do processador Ó Confirmando aqui, ó Ele fica numa voltagem máxima Até de 1.4 As temperaturas aqui Estão Sem eu fazer nada também, né Galera Tá com tudo fechado ali A temperatura até que tá bem legalzinha Aqui, ó 31 graus Mantendo, né Temperatura máxima 54, né Então aqui é a questão do consumo, né De energia A utilização das CPUs Então tão aqui Todos os 16 threads Tá vendo O processador tá no primeiro, né E aqui são os threads, né Então os 8 primeiros, né Do 0 até o 7 Eles são físicos, né E o restante é tudo núcleo lógico E aí ele automaticamente Distribui o processamento Tanto que às vezes um fica 6 Outro fica 1 Né Então ele Com a inteligência dele Ele distribui o processamento Com os threads De acordo com a necessidade Tá aqui também A informação do meu SSD O Adata, né SX6000PNP Né De 1 Tera Então tem aqui também A temperatura O espaço utilizado, né Eu já utilizei 24% dele Alô, foco Tá aqui A minha placa de vídeo Com a temperatura De 35 graus Né O máximo que bateu Até o momento Que eu liguei o PC Foi 37 Então tá bem tranquilo ainda Né Lógico que quando eu jogar Essa temperatura Vai mais pra cima Então aqui A questão da utilização Da GPU, né E Questão de performance Em voltagem De consumo De energia Então é isso, galera Quer ver? Deixa eu até ver Se eu filmar aqui Se o fã tá ligado Os fãs estão desligados Mas eu acho que É, acho que tá dando pra ver Tá vendo? O fã ainda tá desligado E a temperatura Tá bem tranquila ainda Então tipo Ele só vai ligar o fã Realmente Se houver a necessidade Então galera Eu acho que é isso, né Eu não vou me prolongar Muito no vídeo Então É Eu espero que vocês tenham gostado Do meu setup Aí eu Acabei mostrando tudo Algo que eu não mostrei Pra vocês Mas é que tem uma baguncinha Aqui, galera Fica até meio sem graça De mostrar Mas o meu notebook Tá aqui Ah, o meu fone Ah, acabei não mostrando Também pra vocês o mouse O meu fone É um Logitech Também É o G933 Tá Ele tem Já tem o G935 A diferença é que ele tem A bateria um pouco melhor E essa parte aqui dele É de couro Corino, né Então Mas tá aqui Eu gosto bastante dele De vez em quando É um pouquinho chato De configurar Tem jogo que o áudio Não fica muito legal Mas ele É bom É um 7.1 Sem fio Eu coloquei o dungle Dele aqui em cima Tá vendo? Por isso que vocês viram Isso aqui encaixado No meu gabinete E o meu mouse É o G502 Tá É Bem Muito bom Ele tem uma sacada Muito legal também Deixa eu tirar aqui pra vocês Eu posso controlar O peso dele Tá aqui Eu acabei deixando Eu acabei deixando um lastrinho Só Mas eu tirei Mas eu tava usando ele Com o peso máximo Então eu tinha colocado Todos os lastros Mas ele vem com 5 lastrozinhos Desse aqui Onde eu posso colocar E aumentar o peso do mouse Mas eu tô tentando Mas eu tô tentando Então Era ele que eu usava E aqui Eu tenho um Colherzinho Da C3 C3Tec Eita C3Tec Dei uma travada aqui E O meu volante O Logitech G29 Tá Ele é o G29 Não é o G920 Que é o Modelo pro PS4 Porque eu tenho o PS4 Mas tá queimado E aqui é o estado Do meu acelerador Freio Cheio de pelo de gato Então Acho que é isso galera Consegui passar Aqui tem uma TV Também Minha TV E eu acho que é isso galera Espero que vocês tenham gostado Eu consegui mostrar aí Que tudo que eu comprei Da China Tá funcionando O computador Tá funcionando perfeitamente Galera Eu não tenho do que reclamar O Ryzen 7 É um monstro É um monstro De performance Eu tenho jogado aqui Acho que vocês conseguem ver Na live que eu fiz Nos últimos dias Eu tava jogando automobilista Eu cheguei a jogar o Fortnite também Com tipo 30% de uso da CPU Que é uma parada insana Porque eu tava streamando Ao mesmo tempo Então tipo Ele dá conta de muita coisa Galera Ele é um monstro realmente O Ryzen 5 já é um monstrinho E o Ryzen 7 é tipo Um monstrão Eu nem quero imaginar O Ryzen 9 Acho que é mais Pra quem realmente Bota estressando Estressa muito o processador Que não é meu caso Eu só quero jogar Streamar de vez em quando Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do meu setup também De como ele ficou No final Não sei se vocês gostaram Da luzinha Mas é bem bacana Então Eu tô apaixonado Eu achei que eu não fosse gostar Do gabinete branco Mas acabei gostando Bastante No final das contas E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não deixem de curtir Se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilha com os amigos A gente vai trazer mais conteúdo O próximo vídeo Provavelmente vai ser Deu jogando Mostrando a performance Realmente da máquina Como ficou Utilizando o MSI Afterburn Pra vocês olharem As médias Olharem O uso da CPU O uso da GPU Quanto FPS Fica em cada jogo Pelo menos nesses jogos Aqui que eu mostrei Se vocês quiserem Testar mais algum jogo Diferente Deixa aqui na descrição E aí eu tento fazer O vídeo pra vocês Então é isso galera Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu